Acessórios. Acessórios são peças, objetos que fazem parte de um look e, lógico, fazem parte da história da moda também. Hoje a gente vai falar sobre um dos acessórios que realmente marcaram a silhueta, a imagem da mulher dos anos 20. Vamos falar sobre chapéu. Bora descomplicar? Chapéu. Um acessório que fazia parte do look da mulher dos anos 20. E era exatamente um chapéu assim. Cloche. Cloche quer dizer redoma, uma tampa protetiva em forma arredondada, exatamente comprida. A coroa é comprida, a aba é curta. Essas vão ser as duas principais características do chapéu cloche que fez, entre outros chapéus que também existiam na época, mas vai ser esse, o chapéu cloche, que fez a história da moda nos anos 20. O chapéu também vai sofrer transformações nos anos 20, em especial para comunicar essa modernidade. Segundo os críticos, aqueles que mangavam, dizendo que parecia um filtro de feltro enfiado na cabeça das mulheres, para elas não verem nada e esconder tudo com as duas mãos quando mergulhavam a cabeça e os cabelos, não deixava de ser uma certa verdade. Realmente, esse chapéu enterrado era muito mais prático na hora de dirigir, porque quando as mulheres começaram a dirigir, elas ainda não usavam esses chapéus, em sua grande maioria, usavam aqueles grandes, que o que acontecia ao dirigir, o chapéu tombava, tiveram batidas assim. Vocês estão achando graça? Era verdade. O chapéu voava, ia para quem estava atrás, atrás em outro carro, ou quem ia passando, enfim, o chapéu cloche foi a solução mais sensacional para as mulheres que dirigiam, porque justamente ficavam enterrados na cabeça e não saíam. A ideia é justamente essa, eles começam praticamente sem aba, como se fossem quase umas toucas mesmo, né? E aí, aos poucos, as abas vão crescendo um pouquinho. Não significa que ficou de aba larga, não. Isso, vale lembrar, era um chapéu feminino. O chapéu mais, assim, usual era o feito em feltro, mas também tinha em palha, em tecido, existiam variações. O mais curioso era que para comunicar essa mulher, assim, independente, que assumia uma certa posição masculina perante a vida e a sociedade, em termos de atitude, as decorações serão as decorações muito, muito femininas, como laços, flores, plumas, detalhes mesmo em patchwork ou tecido, mas que lembrassem justamente folhas, flores, não somente apoiadas, mas também bordadas, ok? E esse chapéu, ele vai entrar em todos os segmentos sociais ao longo do século XX. Porque, vale lembrar, ele não é uma, século XX não, década de XX, ele não é uma criação exclusiva da década de XX. Já existiam prenúncios desse chapéu no final da década de 17, ou da década de 10, perdão. Um fato curioso, esse chapéu, ele foi criado, na realidade, na década anterior, na década de 10. Mas, na década de 10, ele ainda era tendência. E como tendência, não vai ser usado como todo mundo, era apenas uma proposta. Lembrem-se sempre daquilo que eu falo. Sempre vai ter quem anuncia a moda. Os vanguardistas, digamos assim. E quem ainda está lá atrás, ah, mas eu vi uma foto dos anos 20, as mulheres estavam todas com o chapéu bem largo. Eu não falei que estava todo mundo andando de uniforme, só chapéu cloche. Mas, ao longo dos anos 20, as mulheres vão usando esse chapéu. E aquelas vanguardistas vão se afastando um pouco desse modelo clássico e adotando alguns modelos mais com a aba assimétrica. Mais assimétricos, essa assimetria na aba. Entendeu como é o movimento? Deu para sentir? Beleza. Nos anos 30, ainda serão vistos chapéus cloche, já com a aba assimétrica mais comum. Acaba que um tempo depois aqui engata mesmo, né? Que pega e que vão começar... É a questão da pirâmide, né? Hoje, sempre tem aquele que lança a ponta da pirâmide, que é acessível para alguns poucos, que tem muito dinheiro, que não é a... Depois ela vai chegando até aos outros níveis da sociedade, as outras classes sociais, que poderão, então, vão facilitando. Primeiro, também não tem a técnica, depois criam alguma coisa que... Um material mais barato, uma forma mais rápida de se fazer. Enfim, existe sempre essa declinação de qualquer produto. A gente vai ver até mesmo de carro. Bom, tudo desaparecia. Desaparecia a testa, desaparecia cabelo, desaparecia orelha e desaparecia, às vezes, até o nariz. Portanto, o que vinha ao redor era muito importante. Se eu desapareço tudo isso, essa parte do pescoço e da gola vai ter que ser muito bem trabalhada. Então, golas em pele, golas estampadas, o trench coat, o guardapó, para aquelas que dirigiam, por cima de tudo, você botava um casaco, o guardapó. O cloche era perfeito, especialmente para as mulheres que guiavam. Ah, lembrei aqui, deixa eu ver se está aqui. Tem um livro, vou pegar para vocês verem, maravilhoso. Da Maria Cláudia Bonadio, Moda e Sociabilidade, Mulheres e Consumo na São Paulo dos Anos 20. Olha, essa capa, é essa mulher, o chapéu cloche e essa parte da gola muito bem trabalhada para dar o efeito desejado de volume, ok? Ó, super recomendo esse livro, gente, vocês que sempre me pedem um livro. Bom, os adornos a gente já falou. Pluma, fitas de gorgurão, de seda, flores, buquês de flores ou flores aplicadas mesmo bordadas. É interessante observar essa feminilidade em contraste com uma atitude que elas juravam ser independente e masculina. Em 1929, o chapéu cloche já vai ter passado por várias variações. E aí a gente tem a quebra da bolsa de Nova York e tudo começa a mudar. A simetria começa a aparecer, que eu falei com vocês, e os anos 30 verão o chapéu cloche com a simetria, mas ainda assim será um sucesso. E você, gosta de um chapéu? Por que vocês acham que a nossa sociedade, de certa forma, deixou o chapéu lá para a praia ou para as situações de expedições, tipo pescaria? Não sei, já foi tão mais chique. Até início dos anos 70, os chapéus ainda eram usados em ocasiões. Hoje é como festa, de forma mais comum. Hoje a gente vê raramente em casamentos, que acontecem ao ar livre, no campo, alguma coisa assim. Ou mesmo em praia, que é um terror, né gente? Porque voa. Mas, isso tudo para dizer... TT me conta, você gosta de chapéu? Me conta você, que eu adoro ficar lendo comentários de vocês. Se vocês ainda não me seguem, no Instagram, emitelaudares. O nosso canal, Descomplicando a Moda, underline, oficial, no Instagram. Espero vocês. Dá seu like. Se gostou, compartilha. Um beijo. Se inscreva. Você já é membro? Comece a pensar no assunto. Acho que é uma boa você apoiar nosso canal, hein? A gente conta com vocês. Tchau. 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 Obrigado.